Olá, eu sou Macorati e nesta videoaula eu vou continuar o curso de C-Sharp, desta vez falando sobre namespaces. Namespaces, ou espaços de nomes, são um recurso, um mecanismo, que permitem decarar um escopo onde podemos organizar tipos existentes e também decarar tipos únicos. A utilização de namespaces ajuda a organizar e a contender o código, facilitando a localização de recursos que são agrupados em namespaces distintos. Usando namespace também podemos evitar conflitos que podem ocorrer na utilização de recursos que possuem o mesmo nome. Bom, eu vou abrir aqui o visual C-Sharp 2010 Express Edition e vou criar um novo projeto do tipo Console Application. Deixa eu diminuir a janela aqui e vou colocar o nome de curso. C-Sharp Namespaces 2. Bom, quando nós criamos um projeto do tipo Console, vemos aqui a utilização do recurso dos namespaces. Namespaces, através da diretiva Using ou através mesmo da palavra reservada Namespaces. Então, duas maneiras de nós utilizarmos o recurso de Namespace é declarando o nome do Namespace. Namespace, depois da palavra reservada Namespace, no caso do C-Sharp, eu tenho que abrir e fechar o colchetes, ou usando a diretiva Using e o nome do Namespace que eu desejo utilizar. Por padrão, o Namespace possui implicitamente o acesso público. Então, dentro desse Namespace, curso C-Sharp Namespace 2, ele tem acesso publicamente a tudo que foi declarado dentro do Namespace. Nós também podemos visualizar na plataforma .NET a utilização de Namespaces. A própria plataforma está organizada em Namespaces para facilitar a organização das diversas classes que fazem parte da plataforma. Eu vou abrir aqui no Visual Studio, na janela Object Browser, eu tenho um programa, eu criei um programa aqui, C-Sharp do tipo Console, com o nome usando o Namespace. Aqui eu coloquei um método Console, uma linha de comando ConsoleWriteLine, exemplo de Namespace. E o que eu fiz? Eu abri o objeto Brawlers. Quando você visualiza os objetos, você pode observar que, mesmo num projeto simples, você tem toda uma organização de Namespaces, onde você pode ver aqui do lado esquerdo da janela a disposição dos Namespaces. Então, quando eu utilizo aqui um Namespace SystemXML, na hora que eu clico para expandir, eu tenho, fazendo parte desse Namespace, outros Namespaces. Então, se eu for abrindo, dentro desse Namespace, eu tenho métodos, propriedades. Então, se eu quiser usar um recurso de acesso a dados, eu tenho o SystemData, que vai me dar acesso a outros Namespaces, como o SystemData OLEDB, que é o Namespace utilizado para acessar o Banco de Dados Access. Então, quando eu abro esse Namespace, eu tenho acesso a classes, propriedades. Então, a própria plataforma .NET, ela está, ela usa sistematicamente o recurso de Namespace. É claro que eu posso ter, como Namespace, também as minhas classes, não só as classes da plataforma .NET. Então, no meu caso aqui, ou seja, no caso aqui da plataforma .NET, o Namespace raiz é o Namespace System, que é, por padrão, quando eu crio um programa, eu tenho acesso direto a esse Namespace, para que eu possa utilizar as classes básicas da plataforma .NET. Dentro do Namespace System, eu tenho mais de 100 classes e outros Namespaces, que são organizados em uma estrutura hierárquica de árvore. E dentro desses Namespace, eu tenho os recursos que eu posso utilizar na plataforma .NET. Então, vamos voltar aqui o nosso exemplo e mostrar a utilização de Namespace. .NET. Então, como eu disse, quando eu crio, por padrão, um programa do tipo Console, eu tenho a criação do Namespace, que eu posso alterar. Por exemplo, eu criei um Namespace chamado Macorat. .NET. 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 Posso criar outro Namespace dentro desse Namespace. Posso definir um Namespace. .NET. .NET. Vou mudar aqui, ó, Brasil, ou então Brasília. .NET. .NET. Então, eu defini um namespace, dentro de outro namespace, posso definir outros namespaces. Outra coisa que eu posso fazer também, ao invés, eu posso definir uma hierarquia de namespaces separando o nome dos namespaces por ponto. Então, eu posso definir Brasil, Brasília. Então, eu vou mostrar agora como a utilização de namespaces pode ser útil. Primeiro, eu vou mostrar como acessar os recursos em namespaces distintos. Então, deixa eu remover aqui e começar com o namespace Brasil, como se fosse um namespace padrão. O que eu vou fazer? Eu vou criar, dentro do namespace Brasil, um outro namespace, que eu vou chamar de Macorati. Note que a classe Plagm não faz parte do namespace Macorati. Ela faz parte do namespace Brasil. E aqui nesse namespace, eu vou criar uma classe chamada Saudação. Saudação. E dentro dessa classe, eu vou criar um método static, chamado bem-vindo. Esse método, ele só vai realmente... Escrever na tela a palavra bem-vindo. Bom, ele está reclamando aqui, porque eu preciso usar a diretiva using system. Porque a classe console, ela está dentro do namespace system. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou acessar, a partir da minha classe programa, que está no namespace Brasil, a minha classe bem-vindo, que está no namespace Macorati. Como é que eu faço isso? Eu vou, através do namespace, selecionar a classe. E como ele é um método estático, não preciso criar instância dele. Pronto. Então, eu tive que utilizar o recurso do namespace, definindo em qual namespace o método bem-vindo e a classe Saudação pertencindo. Essa é uma das formas. Então, se eu executar... Para mostrar... Que a coisa vai funcionar. Vamos salvar aqui, né? E vamos executar. Bem-vindos. Então, eu tive acesso ao método bem-vindo da classe Saudação, que está no namespace Macorati. Bom, outra coisa que eu vou fazer agora, vai ser um pouco diferente. Então, eu tenho o namespace Macorati aqui. Eu vou criar um outro, vou incluir um outro projeto. Vamos incluir um novo projeto. Do tipo console.application.com.br, que eu vou chamar de namespace 2. Agora, eu vou mostrar como nós podemos utilizar o recurso do namespace para evitar conflitos de nomes. Então, vamos supor que eu tenho aqui um namespace. Eu vou deixar o namespace padrão e eu vou... criar uma outra classe aqui, uma project.addclass. E eu vou chamar essa classe aqui de... Então, meu projeto, vamos ver aqui no solution explorer, passou a ter... A minha classe program, com namespace e namespace 2. E a minha classe teste namespace usando o mesmo namespace. Tá? Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou criar um outro namespace aqui. Vou chamar de namespace Brasil. Então, a minha classe... O método main da classe program está alinhado, alinhado dentro do namespace 2 Brasil. E aqui, dentro desse namespace Brasil, eu vou criar uma outra classe. Eu vou criar um método. Um método static public void exibir. Esse método vai receber uma string, né? E vai... Imprimir o texto. static public void exibir. console. Console right here. Dentro do namespace Brasil, vamos divulgar. Ok. Aqui tem um erro aqui. Eu quero criar esse dentro da classe program, né? Bom. Então, aqui, olha. Eu defini... Dentro da minha classe program, eu tenho o método main. E eu tenho aqui um método estático, né? Exibir. Que recebe um texto do tipo string, né? E imprime isso no console. Vamos agora. Vamos agora aqui a nossa classe teste namespace. Aqui, eu vou criar um método, também estático. Estou criando o método estático, para evitar ter que instanciar. Com o mesmo nome lá, exibir. É igualzinho. Tem o mesmo número de argumentos, né? E aqui, console. Para imprimir o texto. E para diferenciar, eu vou... Imprimir aqui... Uma linha pontilhada. Então, olha. Aqui, eu posso remover os importes, os usings que eu não estou usando, né? Só estou usando a classe console do namespace system. Então, vamos definir esse namespace assim. Uma corate. Bom, então vamos lá. Vamos remover os namespaces que estão sendo utilizados. Então, na classe program, eu defini um namespace. Aceitei um namespace padrão. Defini um namespace chamado Brasil. E na classe program, eu defini um método exibir. Que recebe um texto e imprime uma linha de texto. Eu incluí outra classe, via add class. E defini o namespace. Namespace.makorate. E nessa classe que pertence a esse namespace, eu defini um método exibir. O mesmo nome do método aqui. Que recebe o mesmo parâmetro. E para diferenciar, ele vai imprimir o texto e vai imprimir uma linha pontilhada. Ok? Então, eu vou voltar aqui e vou mostrar como que eu acesso. Vamos supor que eu queira acessar os dois métodos de exibir. Perceba que o método de exibir aqui, ele faz parte do namespace 2 Brasil. E o método de exibir aqui está namespace 2 Makorate. Tá? Então, vamos lá. Eu, para mim usar... Primeiro eu vou usar o método de exibir. Opa! Da classe teste namespace. Eu vou dar um ponto. Makorate. Test namespace, que é a classe ponto, o método exibir. E aqui eu vou imprimir uma mensagem. Ok? Deixa eu esconder aqui a janela de soluções fora. Então, eu estou utilizando o método exibir. Onde está esse método? Na classe teste namespace. Que está no namespace 2 Makorate. Mas eu também quero exibir, eu quero usar também, a classe exibir do namespace 2 Brasil. Então, eu vou colocar, ó. Note que ele me dá os dois namespaces existentes no escopo. Então, eu seleciono o Brasil, está na classe program, exibir. Tudo bem? Então, percebeu que eu tenho o método com o mesmo nome, usando os mesmos argumentos, só que como eles estão em namespace distintos, eu posso utilizá-los sem problema. Esse é uma das maneiras, é uma das vantagens de você usar o namespace. Você vai criar a sua biblioteca de classes dentro de um namespace, de forma que se alguém um dia utilizar as suas classes, aquele namespace, aquela hierarquia que você criar, ela vai ser única. Porque dificilmente alguém vai criar uma hierarquia de namespace idêntica à que você criou, né? Então, vamos aqui colocar um ponto de parada. Para mostrar que eu estou chamando os métodos distintos. Olha, eu tenho que vir aqui, na janela Solutions Code, em namespace 2 e dar 7 Startup Prajeta. Salvar e executar. Olha aqui, ó. O primeiro é o método exibir da classe Tessa Namespace, do Namespace Makorati. E a segunda mensagem, tudo bem, é exibida pelo método Exibir, da classe Program, do Namespace Brasil, Namespace 2. Essa é uma das vantagens, né? Além da ajuda que o Namespace dá para organizar o código. Bom, vamos mostrar um outro exemplo aqui. Eu vou chamar de Namespace 3. Eu vou até copiar do Namespace 2 aqui. Porque ela vai ser idêntica. Só aqui que vai ser diferente. Aqui o que eu vou fazer, olha. Eu vou remover essa classe desse Namespace. E eu vou criar um Namespace de diferente aqui, ó. Namespace Brasil Brasil Brasília E aqui Eu vou criar uma classe Teste, né? Para conter um método E um método Exibir Note que eu tenho dois Namespaces aqui. O Namespace 3 E o Namespace Brasil Brasília Vou até colocar um Namespace aqui, ó. Makorati Opa Certo? Então, como é que eu faço Para acessar Esse método aqui, ó. Vamos ver? Então, ó. Brasil Bom, deixa eu compilar isso aqui, né? Porque Remover os exemplos que eu não estou usando Remover os exemplos Bom, o que eu quero fazer É acessar esse método de Exibir aqui Então, como que eu faço? Uma das As maneiras de eu utilizar o Namespace É criar um alias Tá? Eu vou A vez de Musing Eu vou criar um Musing Message E eu vou definir Esse E Using como O Namespace Da classe teste Então, olha Eu tenho um Namespace aqui Que encerra aqui, tá? E aqui eu tenho um outro Namespace Brasil Brasília Que está alinhado com o Namespace Makorati Que tem uma classe teste Com o método Exibir Eu quero utilizar Nesse Namespace Esse método Como que eu acesso? Uma das maneiras Uma das maneiras Eu defini um alias Através da diretiva Using Eu defino um nome Que eu chamei de mensagem E dou o caminho Do Namespace Brasil Brasília Makorati E a classe teste Depois do caminho Utilizar Eu só venho aqui Mensagem Ponto Exibir Exibir o que? Acessando Namespaces Com o alias Ok? Então Essa é uma Das formas De eu Utilizar o Namespace Vamos ver o resultado Olha lá Opa Deixa eu vir aqui Na janela Mais uma vez Esqueci Set As Startup Project Então Agora que eu executar Olha lá Acessando O Namespace Com o alias Eu estou Usando O método Exibir Que foi acessado Pelo alias Mensagem Mensagem Que foi definido Aqui Através da diretiva Using E o caminho Do Namespace E o nome Da classe Ok? Bom Isso aqui Eu já falei Outra coisa importante Mesmo que você Não declarar Um Namespace Sempre Por padrão Vai haver um Namespace Global Tá? Depois de um Namespace Eu posso Utilizar Eu posso Definir Num Namespace Uma classe Uma interface Uma struct Um enum Ou um delegate Tá? Outra coisa Aqui eu já falei Aqui o objeto Browser Aqui são os exemplos Tá? Pra encerrar Eu vou mostrar um exemplo Vamos lá Encrear um projeto Add New Project Vamos colocar aqui Namespace 4 E aqui Pra ganhar tempo Eu vou Copiar e colar Um código Que mostra isso Senão ele é um código Mais extenso Então olha aqui Eu até coloquei A explicação aqui Pra ficar documentada Certo? Bom Aqui eu tenho A diretiva Using Definindo o Namespace System Uma diretiva Using Definindo Uma hierarquia De namespace Intercalado A.B.C Um namespace E Uma diretiva Using Dentro do Namespace E Fazendo referência Ao namespace D E uma classe Program Então olha aqui Então aqui eu tenho O namespace A Dentro Eu tenho B E dentro C E aqui eu tenho Uma classe Que eu chamei de Cclass Que faz parte Do Namespace C Eu criei O namespace D Ok? Que tem Uma classe Chamada Dclass Que faz parte Do namespace D E o namespace F Então eu tenho Cinco namespaces A,B,C,D e F Então Na classe Program Através do método NEM Eu vou Acessar A classe Cclass Ela está Dentro do Namespace C Que está dentro Do B Que está dentro Do A Como aqui eu tenho Um using Fazendo referência A,B,C Eu posso Acessá-la Diretamente Eu não tive Problemas com isso C Class Tanto é verdade Que se eu Comentar Primeira coisa Que vai reclamar É que eu perdi O acesso A classe Por que? Porque Na hierarquia De namespace Eu Não informei Qual é O namespace Aonde que está A classe Que eu desejo usar Deixa eu dar um debug Opa Aqui eu esqueci A classe D Clase É a mesma Coisa Eu estou acessando Criando uma instância Da classe E como Eu tenho Um using Aqui dentro Do meu namespace Using D Eu posso acessá-la Diretamente Porque o namespace D Ele está Separado Do namespace A,B,C Tá? E ele está sendo Declarado aqui Através da diretiva Using Agora No caso Da classe Que está No namespace F Aqui Eu não tenho Nenhuma referência A esse namespace Então eu tenho Que informar O namespace Diretamente Eu tenho Que explicitamente Informar O namespace F Para eu poder Ter acesso A classe Se eu não Fizer isso Olha Eu não sei Eu não consigo Enxergar Essa classe É por isso Que eu tenho Que colocar Aqui o namespace F Como ele está Aqui Fora dos outros Namespace Basta Explicitamente Declará-lo Que eu tenho Acesso A classe Aí é só Executar É claro Que você tem Que vir aqui Mais uma vez Eu esqueci Desse detalhe Set as startup Com o objeto Padrão E ele vai Lá imprimir A C Classe Está dentro Dos namespaces ABC A classe D E a classe F Classe Então Com isso Eu dei uma Ideia básica Da utilização E da importância Dos namespaces Da plataforma .NET Sabendo Usá-los Vai proporcionar Uma boa Estruturação De código E Vai evitar Também Muita dor de cabeça Com conflito De nome De tipos Que possuem O mesmo nome Então Era isso Que eu queria Falar Até a próxima Video-aula